Ela tá virada, gatinha assanhada, chega querendo ver Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, chega querendo ver Pode falar, pode falar Mas fala minha vizinha que até hoje tu Beijinho na boca Chavei o cabelo, tira minha roupa E nós me dispostei Meu irmão, fala que doeu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa E faz bem gostosinho E nós me dispostos Me siga em mim, que grande É vinda, gosta comigo E nós me dispostos Me siga em mim, que grande Termina comigo Eu saí prejudicado Eu tenho a pobre para manifestar indignação Falta de repúdio para quem nunca vale o meu coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Meu amor Se ela bater bem no meu corpo Ela não vale no real Você vai comigo, bebê Fala comigo A gata e moça Nossa, não é um proibido Fala comigo, bebê Fala comigo É, ou ele, por favor Fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo A gata e moça Mas a pouco o inimigo Botou meu braço agora Quem tá bloqueado É muita raiva Misturada com a tristeza Mas a gata e moça Eu não posso ligar Para quem já me esqueceu Que essa forma é teoria Que vai mais recair Só que agora Bebeu, tá sem dignidade Nem bateu a saudade Da guerra Mas você vem e vai Um, dois, três, vai Sempre em caminho Vindo, primeirozinho E eu fico Vivo, no Mas caí Simbora Sempre em caminho Vindo, inimigo Vindo, inimigo E eu fico Eu sei que você sofre Se eu perdi uma visita Pra quem te vendo Eu sei que você sofre Você me chama na rua Te deixe na cama de lote Simbora Sei que você sofre Vindo, inimigo Eu sei que você sofre Eu perdi uma visita Pra quem te vendo Eu vou no meu histórico Eu sei que você sofre E eu sei que você sofre Você me chama na rua De lixo e na cama Vai voltar Vai voltar Rua de lixo e na cama Vai voltar Ai, você tem que achando Uma hora você vai me achando Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Atenção aqui, ó Atenção aqui, ó Música Melhor terminar, cada um por si, um ponto final, as peças é por este não fim. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor, são duas coisas que nos derrem frio. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor, são duas coisas que nos derrem frio. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor, são duas coisas que nos derrem frio. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor, são duas coisas que nos derrem frio. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor, são duas coisas que nos derrem frio. Melhor terminar, não tem mais carregio, carca e amor.